Vamos nessa! Deixa eu mudar o sinal de Digne para... Vai com calma. Influenciar no... No Carpiado para que ele fique mais calmo. Isso é bom para quando chega algum monstro e qualquer coisa que pode acabar assustando ele fazendo a gente cair do... Do cavalo. Agora eu não sei para qual dos lados a gente vai. Vamos para esse daqui. Eita... Estes cancels...